Estou vendo com a minha mãe como é que conserta isso Pessoal, olha Está tudo fechado Só tem os dois abertos O do jardim E o outro do Do animado Esports Esports Legal Olha Ai, gente, eu queria que Este vai ter um jardim aberto Mas não dá Vamos ir nesse Ou está bloqueado Olha, vamos nesse Esse daqui Esse daqui está bloqueado O outro do caminhão E vamos nesse dos animais Então, já deixa aquele Super like para me ajudar Se inscreve no canal Ajuda os outros Por favor Vamos lá Vamos ver Hum, olha Gente, que mel delicioso Olha, gente Que mel delicioso Nossa, né, gente Onde a gente vai agora Olha, formiga Ó, pessoal Ela está falando Olha Que legal Olha, vamos nesse Do pirata Está carregando Legal Tá, agora vamos montar O pirata Tá Vai ficar aqui E a outra Aqui Calme Ai, meu Deus Vai Vai Uma aqui E a outra ali Ai, ai Aqui E esse aqui O papagaio E onde eu coloco Esse negócio Pode ser em cima da cabeça Do papagaio E Tcharam Ficou bonito Olha Eu vou fazer com o coração Ih Assinado Assinado Olha Vai Vamos pra outro Ai, que fofinho Olha Tá É pra fazer morango Morango Vou fazer uma Senhora Grila Grila pra você Tá bom Uau O grilo voa Gente Legal Tá Vamos apagar E fazer a senhora Grila Pra ele Vamos apagar Ah, gente A gente saiu Eu ia desenhar Um lindo morango Hum Tá A gente pode Pra lá Hum Hum Não 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 Ai Que linda Essa farguleta Vamos ver Hum Hum Olha Versace Olha Uau Que borboleta Linda Né, gente Ai Essa borboleta Ela é muito Bonita Uau Hum O que que temos Mais Hum Ai Legal É esse Dos animais Eu adoro Gente Deixa aqui nos comentários Regi Ele é mais Assim Tá Ok Vai Vai Pode ir Pode ir Pode ir Vai 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 Aqui Meu Deus Vai Vai Agora pode ir Vai 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 Olha, gente, eu acho que é que é delicioso Vem Legal Vai, vai Vai passando Vem o bichinho Ele é fofinho e tem E ele é fofinho Os dois amiguinhos ajudam o bichinho Ei, que legal Agora passando e estamos livres Olha que legal Olha, vamos nesse papel Vai 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 E ele é fofinho Vai 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 Tá, agora vamos para a seta praia Vamos lá Coloca essa parte aqui E outra ali Outra aqui Outra ali Outra aqui Outra aqui Outra lá Ai, gente Ai, gente Eu não tô conseguindo Vou colocar uma embaixo na outra Vamos fazer uma pele colorida, gente E ele é fofinho Olha que legal Né, gente? Uhul! Vamos ir para a outra!